A vizinha tá me olhando, a vizinha me atiça Acabou com meu namoro, mas hoje ela tá fodida Eu sentado na minha laje, avistei essa maldita De sorte e um curto, só falta eu dar bucetinho A vizinha, a vizinha, hoje tu vai seitar na pica A vizinha, a vizinha, hoje tu vai seitar na pica Joga a buceta pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto, vadia, tá do jeito que você pede A vizinha tá me olhando, a vizinha me atiça Acabou com meu namoro, mas hoje ela tá fodida Eu sentado na minha laje, avistei essa maldita De sorte e um curto, só falta eu dar bucetinho De sorte e um curto, só falta eu dar bucetinho De sorte e um curto, só falta eu dar bucetinho É vizinha, é vizinha, hoje tu vai seitar na pica É vizinha, é vizinha, hoje tu vai seitar na pica Joga a buceta pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto, tá do jeito que você pede